Nesse vídeo nós vamos revelar para vocês como compartilhar a internet do seu celular com outras pessoas Existem na verdade duas formas, uma forma mais rápida que a gente vai estar revelando para vocês E a forma mais comum para que você possa compartilhar a internet do seu aparelho com outras pessoas E isso vai ajudar você no dia a dia quando você ou você estiver sem internet ou quando a outra pessoa que você quer ajudar estiver sem internet Então preste bastante atenção em todos os detalhes Primeiramente a gente vai vir aqui em configurações, dependendo do modelo do seu aparelho pode ser que o nome seja diferente Então o ideal é que você deixe aqui no campo dos comentários o modelo do seu aparelho, a sua dúvida, caso você tenha Porque a gente vai estar respondendo o mais rápido possível É claro que os comentários com a contribuição do Valeu, que varia de R$1 até quanto você puder dar Vai ter mais prioridade aqui na resposta, ou seja, vamos responder mais rápido Esse botão aqui está do lado de compartilhar, então logo aqui abaixo do vídeo Então se você puder contribuir, pode deixar aí que vai ser muito bem recebido aqui para a gente Para estar incentivando a gente a gravar mais vídeos, tranquilo? A gente vai estar vindo aqui em configurações Primeiramente aqui em configurações Clicando aqui em configurações, eu vou revelar para vocês aqui essa dica Mas é claro, o segundo vídeo a gente vai estar colocando na descrição, beleza? A gente vai vir aqui em roteador de Wi-Fi Aqui mora o grande segredo, porque na verdade tem duas opções que a gente precisa detalhar aqui para vocês A gente vai clicar aqui em roteador Wi-Fi Clicando aqui em roteador Wi-Fi vai aparecer algumas opções aqui para a gente No meu caso, essa opção aqui, ela está ativa, tranquilo? Então eu vou estar desativando essa função, porque no seu aparelho vai estar assim Dessa forma, tudo desativado, tranquilo? Então eu vou preferir deixar assim desse jeito O que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui nessa opção de roteador Wi-Fi Quando a gente clicar aqui nessa opção, observe o que vai aparecer aqui para a gente Quando a gente clica, vai aparecer, além dessa informação, dessa mensagem que vai aparecer aqui Pode aparecer outra mensagem E a outra mensagem, ela vai ser justamente a seguinte Ela vai desligar o seu Wi-Fi Preste bastante atenção agora Ela vai desligar o seu Wi-Fi Por que ela vai desligar o seu Wi-Fi quando você ativar essa função? Porque o dispositivo da placa do seu aparelho Ele vai servir agora não para captar Wi-Fi E sim para distribuir Wi-Fi Então ele vai pegar a internet dos seus dados móveis Então para isso você precisa aqui ter os seus dados móveis Como vocês podem ver aqui Nesse aparelho ele está sem chip Então ele não vai rotear a internet Mas no seu aparelho eu tenho certeza que está com chip aí Então você vai estar ativando os seus dados móveis E consequentemente você vai poder, só vai poder compartilhar o Wi-Fi Se você estiver aí com os dados móveis, tranquilo? Então basicamente é isso Você vai ativar essa função aqui do roteador Certo? Não tem segredo Você vai ativar aqui o roteador Certo? Mas quando você ativar Você precisa ter um chip, certo? Porque quando a gente clica aqui Vai aparecer automaticamente essa mensagem aqui para a gente Tranquilo? Então você precisa ter um chip Então é só ativar aqui essa função E você vai estar liberando Compartilhando, roteando a internet do seu aparelho Mas é claro Existe uma outra forma aqui de você Estar compartilhando a internet do seu aparelho E qual seria essa outra forma? Essa outra forma seria essa ancoragem aqui via Bluetooth No qual o vídeo a gente vai disponibilizar O link aqui na descrição Como também aí no primeiro comentário Para que vocês possam assistir Como compartilhar essa internet Via Bluetooth Que acaba sendo até um pouco mais rápido Beleza? Então todos os detalhes a gente vai deixar aqui nesse vídeo O ideal é que você compartilhe com seus amigos Para estar ajudando também outras pessoas Beleza? Então até o próximo vídeo E vou... Tchau